Fala aí pessoal, beleza? Gitsac novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, vídeo de hoje eu vou mostrar aí. A próxima que tá chegando é muito linda, então já confere o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal pra dar força pro guiteiro. Mas antes de começar o vídeo, família, dando um recado que aqui sou o personagem Kingsley vai voltar do dia 16 ao dia 20, então eu vou voltar a fazer live daqui a dois dias, tá família? O tempo agora não deu, eu consegui pegar a beta logo no começo, família, porque eu consegui comprar o game, tá? Então fica ligado aí, dia 16 vai voltar as lives, então vamos pro vídeo agora que o vídeo tá totalmente insano, família, partiu aqui, ó. É a nova roleta que vai chegar, família, que é da BK57 junto com esse personagem Grinch que tá muito lindo, aí tá o trailer, família. Olha que roleta linda. Mano, esse personagem tá muito foda. Eu tinha comentário desse no vídeo passado e todo mundo pediu mais informação, é a próxima roleta que vai chegar aí, família. Boreal Barrage, novo Grinch aí, ó. Gatis com o Muda Blast conseguiu vazar, ó, esse personagem tá bem bonito, mano. Ele tá bem top, mano, esse personagem aí tá lindo. É a fusão de vários personagens num só, eu curti muito esse branco e preto, tá bem top aí. E a arma também tá muito linda, família. Aí vocês podem ver o design dela aí, ó. Aí tá a roleta dos itens que vai vir, já tinha vazado um tempo atrás aí, ó. Personagens sem defeitos, ainda mais tem capa. O personagem tem capa pra mim é os melhores. Aí temos a BK57, ó. Breezy. Ela lembra... Ela lembra a outra BK que veio. Se não me falha a memória, é a BK também que veio. Com dois lados sendo assim. É a parachute. Legal, escrito perigo. Temos a Thermite. Bonitinha a skin da Thermite também, escrito perigo. Essa aí tá muito linda. Olha essa short, mano. Essa short frozen aí. Se você rodar uma vez e pegar já a short tá muito bom. Aí ela assim, ó. Tipo o Kung Fu. Bacaninha também. Temos essa NA45. Achei bem bonita também. Tem a ver com gelo, com água. Acho que bem top essa skin aí. O Tank, família. O Tank veio totalmente diferente. Curti essa skin do Tank. Branco com azul. Temos aí, bannerzinho. E o personagem engoliente, família. Então essa roleta aí. É a próxima roleta que vai chegar o game. Então eu espero que vocês gostem aí, família. Quando chegar ela, pra ter certeza que eu vou roletar e trazer. Deve chegar agora quinta-feira, daqui a dois dias. E vamos ver o que mais vai chegar essa semana, né, família. Falta agora pouco pra chegar a Season 8. Já tem várias novidades aí. E tudo que for saindo, eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então deixa o like aí. O vídeo é bem rapidinho pra ninguém perder tempo. Tamo junto. Valeu, Analyze. Tchau. E foi. Tchau.